1, da Jornal da Vigilância, Ana Mulhera. E na pista 2, do Sporting, da Mulher do Vento. Na pista 3, do Sporting, Eva Dittal. Na pista 4, do Sporting, Olímpica Vermosa. Na pista 5, do Sporting, Lorena Bezouro. Na pista 6, do Sporting, Sofia Duarte. Na pista 7, do Sporting, Carla Gana. E na pista 8, do Gretens, Catarina Silva. Eu tenho um спасибо. Prazer em Bartolome, o Sporting é ela pedra o cumprir願 Wascel wild Es incompleto do Bruno Brunas, meu capitão da Rova. Enquanto το 100 мерам, το 8,005arts, το 스포иб κάθος, το 2,ry animal, τα τηγ remarτ. E a campeã de Portugal em pista com o venta, com todos os desenhos abertos em 7.26, é o Sporting, que chama-se Lohen Roson. E a campeã de Portugal. E a campeã de Portugal.